Gente, olha só, tem novidade, hein? Tem novidade numa das imagens que marcaram o final da semana. O cantor Biel, que se envolveu aí numa pancadaria na saída de um show. O que foi isso, Sassá? Gente, vamos ver as imagens? Olha só, pode rodar. Pra ver ele agarrado, dando socos em outra pessoa. Logo depois, chega outro homem com boné preto e ajuda o cantor. Um policial militar que tentava separar a briga com as mãos usa o cacetete. No final, Biel é afastado por um segurança. A briga aconteceu no estacionamento da Arena do Palmeiras. Foi logo depois do show do cantor sertanejo Gustavo Lima. Biel postou nas redes sociais fotos e vídeos durante a apresentação. No vídeo que mostra a briga, repare que Biel é afastado por vídeos durante a apresentação. Durante o show, nada de briga, só alegria. Ele estava acompanhado da mulher, Thais Reis, e um amigo, que parece ser o mesmo que entra na briga no estacionamento. No dia seguinte à briga, o cantor explicou que o vídeo começou a ser gravado depois de um ataque que eles teriam recebido na saída do evento. A gente foi atacado por um rapaz totalmente desequilibrado. Já chegou dando um murro na gente, acertando a Thais, me acertando, acertando quem estava ao redor, mulheres, meu amigo. Eu não tenho sangue de barata, desculpa. Esse vídeo mostra toda a reação. Eu não consegui simplesmente ir embora depois de alguém totalmente desequilibrado chegar para atacar a gente. A gente estava no elevador e, do nada, um cara de camisa branca, que é o que está no vídeo, ele simplesmente chegou agredindo todo mundo. No vídeo, dá para ver que Thais estava desesperada na hora da briga. Ela disse que também foi agredida. Cara, do nada. Eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Eu tomei um empurrão, que eu olhei para trás e, gente, eu não conseguia nem assimilar. Eu não sei se a felicidade da gente incomodou ele. Eu vou descobrir quem é ele, quem é o sobrenome dele. Por quê? Porque, gente, tem que acabar com isso, das pessoas não poderem cantar, não poderem olhar para o lado, não poderem fazer nada. Que está todo mundo assim, querendo matar, querendo bater. A gente vai tomar as medidas cabíveis, vocês podem ter certeza disso. O rapaz de camisa branca sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Os amigos dele sabem o que ele fez. E eu quero ver quem que no meu lugar não ia ter a mesma reação. Que confusão, né, gente? Isso tudo ali, depois do show do Gustavo Lima, ele fez boteco lá em São Paulo, fez a gravação do DVD também. E essa confusão toda com o Biel e com a Thaís Reis, eles parecem que estavam ali no estacionamento. Momento de ir embora, né? Esse cara estava perseguindo os dois durante o show. Foi até no momento do estacionamento, na hora de ir embora ali, para atacá-los. Cara, tem gente que pede também, né? Não vou ficar aqui passando, adorando folhas, não. Pelo amor de Deus.